Salve, salve galera, aqui é o canal da Zoran Everendez, essa daqui é mais uma aula de construindo no Roblox e eu já vou explicar como é que faz luz dentro do jogo, vou fazer um poste de luz, aqui eu estou no Blender eu vou começar construindo um poste de luz low poly, naquele esquema de timelapse, vocês estão acostumados e quando chegar nos momentos legais eu paro e volto e dou as explicações Música Bom, eu não sei na cidade de vocês né, mas aqui na minha cidade alguns locais tem esses postes de luz assim né tem que ver, dependendo da sua região né, tem que levar em consideração que cada poste de luz tem só regionalidade né tem uns que é só pendurado no poste mesmo, tipo pregado com os breguetes de ferro mas em base eles são assim, isso aqui é bem low poly mesmo, tá ligado é low poly naquelas né não, safe do brave, esse aqui é um poste de luz né, parece um poste de luz eu vou fazer, eu vou jogar um Shard Smooth, vou esmutar todas as sombras pra ele ficar bem bonitinho aí o que que eu vou fazer aqui agora mano, aquela mesma tática que a gente fez no vídeo passado pra separar as paredes, eu peguei toda aqui a parte que seria a minha lâmpada e eu vou separar com P tá, então aqui o corpo do meu negócio aqui, eu vou jogar um mapeamento aqui tá bom, acho que o mapeamento tá ok disso aqui tá, vamos ver vamos ver como é que vai ficar a textura é, mais ou menos não importa isso aqui, o importante nossa, ficou muito torto isso aqui velho ficou muito, muito torto isso aqui importante que deu pra mapear né, deu pra mapear, vou fazer eu jogar aqui um um material, essa parte aqui eu não vou precisar mapear, vocês vão ver o porquê mas em tese, tá aí o nosso poste de luz o que 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 eu vou fazer agora, eu vou subir ele em duas partes a primeira parte vai ser o ferro né ferro elected owner e a luz beleza, tá aí tá aí o nosso poste tá, eu vou lá pro o Blox Studio, onde eu vou abrir aqui lembrando quando eles fazem parte da mesma raiz de projeto eles se encaixam né se eu for separando e subir por parte o legal é você agrupar né esses dois aqui que tá separado cria um grupo beleza, esse aqui eu vou chamar aqui ó de RNM de poste tá, eu vou dar uma corzinha eu não fiz a textura né ah, mas eu vou jogar aqui que ele é de metal ó, ele é de metal, já pegou uma textura legal, tá vou jogar textura de metal, tá e aqui ó e essa parte aqui de luz, ó que legal que eu vou fazer RNM dá o nome de luz e aqui nos materiais já que a gente colocou plástico, eu vou colocar aqui neon ó, como é que ele tá brilhando, ó ó, como é que ele brilha ah, eu vou subir isso aqui eu vou posicionar vou mais ou menos vou mais pra cá e tem que ser maior isso aqui também, né e aqui o poste de luz ele geralmente fica mais colado aqui com a guia, né dá uma esticadinha altura tá ok tá, poste de luz aí tá, mas não é bem só isso aqui o bagulho realmente tem que emitir uma luz, tá eu vou fazer isso aqui agora eu vou ensinar vocês como é que faz emitir uma luz bom, primeiramente você vai ter que vir aqui na luz, tá nessa parte que a gente separou e a gente vai colocar aqui dentro um negócio que chama light light surface aqui o importante vai ser é... achar... luz, luz ô caramba, eu tô olhando no lugar errado tem que vir aqui no luz surface aí aqui você vai falar que é uma luz button, né que é uma luz pra baixo tá, mas não aconteceu muita coisa você não consegue ver direito que tem uma luz aqui, tá o que você vai fazer? você vai aumentar o brilho, ó será que o button pegou? deixa eu ver front left é button, só que o range dela não tá muito... o button é pra baixo que vai iluminar aqui, né mas tá pegando uma luz aqui embaixo se você vir aqui na luz e aumentar o brilho, ó como é que vai ficar? você tá vendo a luz que tá fazendo ali, ó o range dela ó, tá vendo? agora sim, agora pegou, ó tinha que aumentar o range, ó tá vendo que tá fazendo aqui a luz, ó eu aumentei o range, né o ângulo tá certo o range de 60 esse aqui é o range máximo, ó tá vendo? sem luz com luz então esse aqui eu fiz aqui um post realmente utilizável, tá? eu só vou ancorar isso aqui porque senão ele vai cair eu vou dar um play pra testar pra ver aí como é que fica a nossa luz, tá? ó iniciando aqui aí, a gente tem um post de luz o post de luz ficou muito grande e quando eu passo por baixo eu fico todo iluminado ficou muito grande deixa eu só corrigir isso aqui, claro ó, ficou muito, muito grande isso aqui aí, ó como é que você diminui o range do negócio ele ele tem que ser menor senão vai ficar muito aqui, ó mais ou menos assim tá bom, ó beleza vamos dar um play lá pra ver como é que ficou aí, agora sim agora tá tipo parecendo um post de luz de cidade mesmo fizemos um post, clã esse post aí eu vou texturizar e eu vou colocar pra download pra vocês isso aqui ficou muito grande eu errei a escala do prédio, velho o prédio ficou muito grande por isso que o post ficou muito grande a rua tá ok, né a rua tem que ser esse tamanho passar dois carros e tal tem que ser bem larga a rua, né só que aqui o post ficou ficou ok a altura tá ok o prédio ficou muito grande quando você constrói essas cidadezinhas você tem que ter total controle da escala das coisas, né então é legal você colocar uns personagens de tamanho real pra você ver pra fazer o tamanho das portas porque isso aqui ficou gigantesco né o certo é isso aqui fica assim, ó vamos lá escala eu acho que ele tava no tamanho certo esse troço aqui, velho eu que vacilei e ter esticado não era pra ter esticado vamos lá ver como é que ficou agora dar um playzinho então clã o vídeo foi esse ensinei a fazer um post com luz aí realmente funcional aí pra nossa cidadezinha aí eu já ensinei a fazer as estruturas aqui de prédio a gente tá já bem avançado aí nas construções do Roblox tá fazendo muita coisa legal e já dá pra gente fazer uma cidade eu vou ver se eu consigo fazer uma cidade com prédios e quarteirões e pra tentar mostrar pra vocês mais pra frente, tá então se você é novo aqui se inscreve no canal deixa seu like se você gostou a gente ajudou de alguma forma esse vídeo eu tenho uma página no Discord uma página no Facebook uma página no Steam uma página no Twitch e agora o grupo oficial do Roblox se você quer ficar por dentro desse canal tá tudo aí nas redes sociais é isso aí beijos na bunda encerrando a transmissão falou, valeu